bora, partiu, eita, bom galera, chega chegando, tava em casa, esperando trocar primeiro pra poder sair segunda-feira braba, bora pra rua né, bora começar a semaninha, eita, rapaz buscou longe hein eita, vamos lá, já deu chegada, já deu chegada mano, e buscou em casa velho, 4KM buscou, ai criado, e já tá até pronto já ó, pusei um negocinho aqui pra poder apoiar a bag né, ô glória iFood 5792 5792 5792 é isso, é os dois moça? é isso obrigado moça bom gente, pedidinho pronto, eita, colou aqui, isso é muito bom bom marcha né, bora fazer entrega mais um pra coleção, pronto, colei aqui na caixa mais um pra coleção, tem esse aqui, tem esse mas que hoje eu tava pensando em folgar, eu tava pensando viu o que que eu pensei mano, em folgar de dia e trabalhar de noite e assistir até uma meia-noite eu tava com esse pensamento que se eu esticar das quatro até as meia-noite, dá pra fazer um 150, se eu ligar a maquininha, lógico eu vi um comentário aí perguntando, né de novo, o que que eu acho da regulamentação, que a pessoa falou que não viu nenhum vídeo meu sobre o assunto mano, então vamos lá muita gente aqui mano, me criticava por eu defender não o aplicativo por eu defender o meu trabalho que é entregador, tá ligado? muitos pessoas chamam de puxar saco não sei o que, não sei o que, não sei o que enfim eu sempre defendi o meu trabalho e a minha posição mano porque tipo assim mano ah, no iFood você é livre eu sou livre gente eu trabalho o dia, a hora que eu quero por isso que eu estou trabalhando no aplicativo tá, mais uma vez estou defendendo o meu trampo não estou defendendo o aplicativo tá e eu sempre fiz isso muitas pessoas me criticaram brigando, não o aplicativo é isso não sei o que, não sei o que tem que pagar mais justo mano eu concordo que as vezes as taxas mano, não é justa tá, mas enquanto eu fazer o meu trabalho meu trampo que é aqui que é o iFood e também gravar o meu vídeo também que não deixa de ser um trabalho muitas pessoas criticavam mano ah, não sei o que mentiroso pai da mentira não sei o que enfim mano eu sempre postei a minha realidade aqui sempre fui contra a regulamentação mas nunca expus aqui tá ligado? enquanto algumas pessoas não, brigando pra regulamentar aí vai regulamentar agora ninguém quer mais lógico mano não tem que regulamentar não do jeito que já tá ótimo entendeu? mano pago eu pago meu INPS de boa tranquilo sem dor de cabeça ganho meu dinheiro tem mês que é ruim tem mês que é ruim não vou mentir tem mês que é bom tem mês que é ruim tem mês que é horrível tá essa é a realidade mas enquanto muitos aí brigavam ah, tem que pagar mais tem que fazer isso regulamentar beleza agora o que vai regulamentar muitas pessoas ah, não sei o que não sei o que mano tá aí não pediram a regulamentação? tá aí eu sempre fui contra sempre fui a favor de trabalhar do jeito que eu trabalho no aplicativo livre entre o dinheiro que eu quero não quero vir não venho porque caso essa regulamentação seja aprovada mano de pagar por hora trabalhado mano eu vou ser bem sincero não vai ser todo mundo que vai ganhar dinheiro mano não vai ser num dia de baixa demanda vamos supor aí tipo vamos lá então agora com o score no nível 1 você acha que a pessoa vai ganhar dinheiro? não vai ganhar por quê? não vai tocar pra ela se é por hora se é por hora corrida na verdade né a pessoa não vai ganhar dinheiro certo? só vai ganhar dinheiro quem tiver no score 3 e olha lá tá? aí falaram assim o que você vai fazer da vida? mano se realmente isso acontecer e eu ver que não dá pra tirar meus 4 mil por mês mano eu vou caçar outro trampo mano eu vou caçar um fixo no almoço um fixo na janta e vou seguir o barco tá? mas enquanto algum tempo atrás se vocês for lá nos meus vídeos eita não é aqui não gente é na outra ali ó se vocês for pegar os vídeos meus antigos os comentários que tinha lá mano as pessoas estão chamando de puxa-saque não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que falando que o curioso só contava mentira enfim mano eu já cansei de ver já outros canais aí também comentando isso tá ligado? ah mas só que não citou nome tá? não citou nome mas pra quem sabe ler um pingo é uma letra entendeu mano? e eu sempre defendia o meu trampo o meu trabalho o que eu fazia? não tô defendendo o aplicativo eu tô mostrando a minha realidade que nem eu falo cada cidade cada região tem uma realidade diferente da outra eita eu passei mano eita eu passei calma aí gente eu tô aqui falando acabei passando o bagulho aqui mano essa aqui ó que nem eu falo mano eu sempre defendi mano o meu trabalho aí os caras pai da mentira não sei o que não sei o que não sei o que mano e eu nunca citei em nome de ninguém nem canal nenhum mano e os caras metiam além em mim mano e eu só no meu fazendo meu corre mano eu só no meu canto fazendo meu corre tá ligado? sempre fiz meu corre nunca me importei com as críticas tá ligado? no começo os caras brigou brigou pra isso agora que vai regulamentar agora né? mudou de lado enfim eu só vim aqui dar a minha opinião me perguntar toda a minha opinião entendeu? eu sempre aqui defendi o meu trabalho mano tá ligado? o meu trampo o meu ganhar pão entendeu? eu não tô aqui criticando ninguém não tô aqui cada um cada um e é isso gente quando você dá chegada no cliente o iFood agora eu reparei isso agora o iFood agora tá mandando uma mensagem tipo assim ó oi eu sou o Lucas acabei de chegar com o seu pedido além dessa mensagem eu acho sei lá a opinião minha o iFood deveria junto com a mensagem enviar um aviso sonoro porque muitas vezes o cliente recebe a mensagem mas nem vê a mensagem nem vê porque as vezes tá desligada a notificação sei lá aí acaba não vendo a sugestão pra atualização pro iFood na próxima atualização quando for mandar uma mensagem pro cliente mandar um aviso sonoro junto pra ficar mais fácil o cliente ver a mensagem tá ligado as vezes o cliente faz o pedido vai dormir esquece mano aí você fica lá igual um doido lá e não consegue achar o cliente mas foi da hora foi bacana essa atualização do iFood eu acabei de ver hoje não tinha visto isso ainda mas seria bacana também o iFood enviar um aviso sonoro junto com a mensagem né tipo iFood iFood tocar umas duas três vezes aí talvez a pessoa acabe ouvindo ela vai no telefone vê a mensagem e já vai né diretamente receber seu pedido mas enfim gente o dia hoje também devagar eu também dei uma enrolada já estou indo pra quarta corrida já fez quanto eita acabei ligando a maquininha né ó já estou com 44 reais e 32 centavos gente eu lembrei que agora eu vou ter que desmarcar umas duas horas que eu lembrei que eu tenho que passar num negócio de material de construção mano e comprar umas canaletas pra passar a fiação do ar-condicionado mano a fiação tá toda jogada pro chão a fiação do ar-condicionado mano aproveitar que tá meio fraco hoje mesmo vou passar aqui já vou desmarcar vou comprar depois tem que passar no mercado fazer umas comprinhas também depois subir pra casa aí talvez eu volte a correr depois das 6 horas já fiz 59 reais eu só vou ter que esperar mano dar o horário pra eu poder desmarcar tá ligado porque se eu desmarcar agora vai afetar meu score mano aqui ó eu vou nesse mercado aqui de de depósito aqui ó nesse aqui ó vou mas são já 15h43 eu só posso desligar quando faltar 12 minutos porque aí não me prejudica no score se eu desligar agora vai me prejudicar deixa eu só disparar a maquininha a maquininha tá pareada aí ó eu já fiz 59 reais e 41 centavos totalizando 5 corridinhas 6 na verdade mas na verdade eu só fiz isso mano porque eu não foquei tá nossa mas lá no centro bora fazer a saideira vai a saideira onde que é nossa lá na independência mano deixa eu só desmarcar os horários aqui mano que é assim que eu acabar essa corrida eu consigo vir aqui no mercado aqui comprar os negócios mano gente eu vou desmarcar o horário das 4 e das 5 aí eu volto a correr das 6 às 10 da noite eu lembrei cara porque tipo assim se eu ficar enrolando 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 mano eu acabo não conseguindo comprar esse negócio essa aqui é só comprar as canaletas pra mim poder passar a fiação como eu não consigo passar a fiação pelos canduíte porque tá tudo entupido bom não é possível que vai demorar né mano é remédio já tá pronto já né não mano porque tem umas farmácias que fala pra você pô demora meia hora pra te liberar o pedido mano eu não entendo porque farmácia demora se já tá pronto não é só pegar bater no caixa e liberar o motoboy né mas tem umas farmácias que eu pego por aí e falo pra você cara é papo de meia hora eu não entendo o porquê que rola desse jeito bom deixa eu lá fazer a coleta tem que ler o QR Code cheguei aqui eu esqueci de tirar um print não eu tirei o print do pedido pra pedir minha taxa moço eu vou cancelar porque eu não tenho pedido eu ia tirar o print aqui ó da sua rota foi deslocada que eu ia esquecendo ainda bem que eu tirei um print ó ó eu tirei um print da corrida eu vou pedir minha taxa agora né nossa nossa mas não dá desloca uma tá com a outra vamos fazer né vamos chegar também foi deslocado eu tenho que pedir minha taxa de deslocamento mano eu falei pra moça moça deixa eu só tirar um print da corrida pra pedir minha taxa bora as duas aqui no centro nove real bora lá no carro eu fui da Rui Barbosa não mas chega aqui a moça moço eu vou ter que cancelar porque eu não tenho pro produto aí eu falo pra você o motoboy se lasca sem dever bom gente pedido coletado agora pra você ver qual que é o primeiro mano o primeiro é o 3920 ai ai deixa eu ver qual que é isso aqui gente não tô enxergando e tô ruim pra enxergar hein vamos pelo nome primeiro é esse aqui ó o primeiro é três sacolinhas pois aqui é o segundo bom esse é o primeiro o que eu faço pra não misturar deixa eu ver se esse é o primeiro mesmo é esse mesmo é o primeiro amarrar as três sacolas ai eu sei que os três pedidos é junto ai o seu que tá amarrado é tudo junto o solto é outro outro pedido ó tá vendo coube então onde é isso acho é do pezinho acho não é do pezinho soltou as duas aqui no centro papo de 15 minutos cada uma isso é se não o cliente enrolava pra ir buscar com certeza deve ser em prédio rapidinho cheguei aqui a cliente praticamente já tava aqui embaixo a outra é num prédio na verdade é tipo um hotel de estudante tá ligado é uma república sei lá é um prédio onde mora só estudante novos cabral tá lá mesmo bom gente começou a dar uma chupiscadinha eu desliguei a câmera do capacete porque se eu deixar a câmera do capacete estraga vamos finalizar a última corrida bora eita deu quanto desliga totalizando aí deu pra fazer 68 reais isso deu pra fazer 68 reais 68 centavos totalizando aí sete corridas e uma deslocada eita bom agora eu vou aproveitar vou descer lá num bagulho de um depósito de material de construção que faz comprar o que eu tenho que comprar e talvez eu volto mais tarde se não voltar é isso aí valeu obrigado tamo junto se não voltar ficamos por aqui beleza é isso rapaziada vou guardar a GoPro aqui na bolsinha aqui ó porque esse chupiscadinha aqui ó é capaz de estragar a câmera tá vendo aqui do lado fala sem a capinha então é isso aí gente tamo junto e até o próximo vídeo o pessoal tá estressado o pessoal tá estressado